Melhor de quatro? É Você fala do que? Melhor de quatro? É, fica aí Você falou o que? Melhor de quê? Melhor de quatro Melhor de quatro? Vocês estão malucos Melhor de quatro, creio, hein? Eu não sei de vocês, mas eu gosto de quatro Poxa, não, eu estou jantando Eu não sei de vocês, mas eu gosto de quatro Melhor de quatro, creio, hein? Você não gosta daquela linha não, Alexandre? Olha, olha, parabéns Não precisa ficar criativo no jogo Não, mas tem uma outra linha ali Não, eu gostei de ver Ele está criando coisas diferentes Está criando coisas diferentes O jogo é esse mesmo É só fazer o que o jogo faz Não Porque se tem um aqui, eu não sei o que eu quero krij A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL